Onde é perigo ziwa ziwa, o singa ziwa de no rio do fogo Onde é perigo ziwa ziwa, o singa ziwa de no rio do fogo Umba na mizira kushinjira, se kutiwa mwanzangu mundi zero iwe Umba na mizira kushinjira, se kutiwa mwanzangu mundi zero iwe Wasaya ja kushita, wasaya ja kushita 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 Ndinchiru, inaiwe mwanzangu iwe Ndinchiru, zina inaiwe mwanzangu iwe Ukanadi wawona iwe Ukanadi wawona Umba na mizira kushinjira, se kutiwa mwanzangu mundi zero iwe Umba na mizira kushinjira, se kutiwa mwanzangu mundi zero iwe Umba na mizira kushinjira, se kutiwa mwanzangu mundi zero iwe Umba na mizira kushinjira, se kutiwa mwanzangu mundi zero iwe A CIDADE NO BRASIL O corpo de Vanduane, o fundo de Somazano Os gusões, de Joginete para o Pei Nho O coio Você não é patrão Pro cima não sabe nada 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 Ahahahahaha Eu soube fique boa que eu estou aqui Então te visto que você não tiver Não tem que ficar com ninguém Não tem que ficar com ninguém Não tem que ficar com ninguém Eu estou aqui Não dito E oi, oi, pá! E 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 oi, pá!